A gente tá tentando mostrar o porquê que a gente faz uns negócios meio doidos. Eu cobro mais, Jorge, no geral. Eu e Ian, a gente tem uma velocidade, que é diferente da velocidade de outras pessoas. A gente briga pouco. A gente briga pouco. De vez em quando. Quando a gente tá discutindo sua live. Não, não mais. Quer começar? A ideia foi sua. Então, a gente decidiu fazer... A gente decidiu fazer esse blog. Talvez a ideia específica do blog pode ter sido minha, mas a ideia de produzir conteúdo e usar a gente como personagem, usar a das nossas vidas, foi uma sacada que você trouxe, que a Ju notou que as empresas estavam fazendo isso agora. Estavam trazendo muitos dos seus fundadores, etc, pra personalizar a empresa. E aí, nessa pegada que eu pensei, cara, vamos ampliar isso, não só uma coisa da Ju, e vamos falar da empresa inteira, trazer outros personagens, até pra dividir também o tempo de produção. E a galera comecei a conhecer mais quem trabalha aqui também, né? Exatamente. E aí, pessoal, tudo bem? Salve, galera. Quem fala aqui é o Santiago. Eu sou o Hugo Moedas, aqui dentro da Game Jam Plus. Eu sou um gatinho de morango, então é isso. O gatinho de morango, no final, era uma pessoa, não uma IA de gatinho. Eu sou o Felipe Avarenga, aqui da equipe de eventos da Game Jam Plus. Olá, meu nome é Daniel Caldas, estou aqui na Game Jam Plus, né? Sou organizador local de Sergipe Aracaju. Todo mundo fala da montanha-russa do empreendedorismo, mas isso fica meio abstrato, né? Acho que a nossa ideia é tentar deixar isso um pouco mais palpável. A gente quer mostrar muito o nosso dia-a-dia, a montanha-russa que é o empreendedorismo. A gente espera conseguir trazer isso. No mesmo dia a dia a gente tem uma notícia muito boa e uma notícia muito ruim. Isso acaba e faz o nosso dia e todo dia muda. Eu acabei de receber uma notícia maravilhosa. Não trago boas notícias, Dudu me adota, não rolou. Infelizmente a gente teve a situação do cancelamento do Alok. Yeah! Fechamos a Europa e partiu Portugal, Ilhas Madeira. A gente quer, através disso, que todo mundo fique sabendo o que aconteceu, porque isso justifica também algumas decisões que a gente tomou que podem parecer meio malucas, mas a gente está tentando mostrar o porquê que a gente faz uns negócios meio doidos. Dudu me adota. Dudu me adota. Dudu me adota. Dudu me adota. Adopt me, please. Dudu me adota. As negociações, como é que foi cada evento, a preparação da BGF, a preparação da Inova Summit, a preparação da semifinal da Europa, Brasil. Tem vezes que eu tenho que dar duas, três da manhã e estar online para responder as pessoas. A gente nem anunciou ainda o produto em si, mas a gente já está com cerca de 60 pessoas na nossa waitlist. Até um spoiler, né, que alguns projetos que vão estar com a gente ali, eu acredito que todos os projetos que foram vencedores regionais vão estar com a gente lá no evento. Esse evento vai acontecer em grande estilo e vamos fazer uma verdadeira celebração à criatividade e à criação de jogos. Emoção de patrocinador, com certeza. Obrigado para o Digital Valley, Madeira Startup, E-CAP, porque sem você não estaríamos aqui. E aí só trouxe uma oportunidade e essa oportunidade veio para mim pela Game 2 Plus. A todos, todos vocês que estão aqui, todas as pessoas que competiram, do mundo inteiro. Falta de dinheiro, vai fechar ou não vai fechar? Como é que vai fechar a conta? Pega empréstimo, não pega empréstimo? Bloqueia o empréstimo? Libera o empréstimo? Como que pode uma empresa que faturou aí já 800 mil reais, tem 200 mil reais já assinados do ISS e do Sebrae, que a gente vai receber após a grande final e a gente não consegue uma linha de crédito? A gente está buscando um aporte da Carol, é o que eu já expliquei como vertente, a gente segue ali na luta. Eu sempre apoio todos os investimentos que eu faço e tenho o maior orgulho de falar para todo mundo, é meu sócio. Obrigado. Baixa e dois. Baixa e dois, baixa e dois, total. A gente briga pouco. A gente briga pouco. De vez em quando, quando a gente está discutindo o seu live. Não, não mais. Não mais. Caralho, está aqui. A gente briga pouco, mas eu sou um cara mais, eu sou um cara, eu cobro mais de jogos que no geral. Não esperava, não. É como se fosse um Shark Tank do mundo dos jogos. Eu quero. Muita gente me pergunta essa questão dos tubarões e é uma questão, é uma resposta delicada. Porra, o João não fez porra nenhuma. O Semenzato, caralho, nunca apareceu. Carita é foda. Eu sinto que é o que as pessoas queriam que eu falasse nesse momento, mas cara, na verdade, os caras no momento ali no começo foram gente finas. Só realmente não tiveram interesse em continuar. Que bom, cara, que a Camila e a Carol quiseram, porque, porra, a gente se amarra muito nelas. É, elas são gente boa pra caralho. E é isso, cara. Eu acho que não dá pra ganhar todas. A repercussão do programa, como eu falei, foi do caralho. Eu acho que até a repercussão que teve no programa, mais a Carol e a Camila, faria 35 vezes de novo, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Seja bem-vindo ao Shark Tank Brasil. Obrigado, Camila. Adorei sua camisa. Bem-vindos ao mundo do desenvolvimento de jogos. Opa, está aceita a proposta? Aceita. Aceita isso, mano. Então, acende as luzes. Uma das coisas que mais me impressionou é justamente o poder de atuação que a Game Jam Plus tem. Existem vários caminhos pro sucesso e pro empreendedorismo. Eu e a gente tem uma velocidade, que é diferente da velocidade de outras pessoas. E não tem problema nenhum nisso. Você só tem que achar sócios que querem na mesma velocidade que vocês. Acho que é isso, né? Capacidade de entregar resultados. Todos os nossos produtos vão ser voltados em aumentar quantitativamente os consumidores com o jogo índio no mundo. E também pra facilitar essa construção, né? Facilitar a execução de jogos índios e criação deles. Toda a nossa missão é voltada pra que você consiga pagar os seus boletos desenvolvendo os jogos. Depois de centenas de participantes desenvolvendo mapas do jogo, tivemos a seleção dos vencedores que vão levar e dividir ali uma bolada de 10 mil reais. Seria a consolidação dessa nossa comunidade, né? Que começou lá atrás na Game Jam Plus e agora tá expandido junto com a comunidade da Indie Hero, junto com a comunidade da Plug Jam Plus. Agora abraçando a comunidade da Google Games e da UX for Indie também. E que no final do dia isso propicia que todos os desenvolvedores consigam de alguma forma seja empreendendo ou prestando serviço vivido de jogos. 3, 2, 1, BE A PLUS ONE! 3, 2, 1, BE A PLUS ONE! 3, 2, 1, BE A PLUS ONE! Faça um gesto de amor deixando o seu like no canal e se inscrevendo aqui pra gente saber que você quer ver mais conteúdos como esse. Tô achando que a tua missão tá mais difícil que a minha, hein, cara? Um box nerd por assinatura. A gente falou o primeiro que veio ontem, né? Anunciando essa oportunidade, eu tô fazendo quase 50 mil no grupo. Seja em Portugal, seja na Eslováquia, seja na Polônia, esse evento vai acontecer em grande estilo. Tchau! 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 Tchau!